O cara tá bêbado, o cara falou que eu tava gritando na frente da casa, mas não tinha, mas não era. Eu não lembro. Quando eu nem pedo as pedras, eu não lembro. Caraca, caramba. Vai, bobina, as pedras do alemão, só a bunda. É quantos, então? 14, hein? 14, alemão. Vem com essa de 24 não, que é o alemão. Tchuu! 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 Aquela aliás eu ia soltar.